A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para que seja resolvido o dilema, leiam com todo cuidado. Para que seja um pouco mais fácil passar por esse problema sem que haja o contágio. Cada um aprendendo de verdade, mas cada um na sua própria casa. Com as propostas organizadas, com as dicas dos professores, nossos alunos seguem crescendo. Da aprendizagem são construtores. E logo, logo nos abraçaremos. E todos cheios de conhecimento. Para frente seguiremos, livres de todas as dores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo que a pergunta a luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a luna faz Esse é o som da luna Luna, luna, luna Buracos da lua Mãe, posso comer mais bom? Mais um pedaço? É, aqui tá bom. Eu também quero outro pedaço, mãe. Melhor eu pegar outro pedaço antes que o Júpiter coma tudo, né, Cláudio? Vou só ver quem é na porta, tá bom? Volto já. Luna, você pode me dar um pedaço do queijo que o rato roeu? Quem te disse que foi o rato que roeu esse queijo? Eu disse E foi o mesmo rato que roeu a lua Tá vendo? Ele é todo furado A lua é feita de queijo, sabia? A lua não é feita de queijo E além disso, ela também não é furada Aqueles buracos são... Ah, são... Buracos? Não são buracos Quer ver só? Viu? Não te disse? Buracos E eles são bem grandes Igualzinho o queijo É mesmo Parecem buracos Curioso Mas como será que eles foram parar na lua? Vai ver nascer um com ela, né? Será? Será que a lua nasceu desse jeito? Eu quero saber Afinal, o que são esses buracos na lua? Eu preciso saber Eu quero saber Por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Eu quero saber Eu quero saber Pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta Por que que a puga pula Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir É isso Já sei como podemos descobrir O que são esses buracos da lua Como? A lua do nosso experimento Tá perfeita Pronto pra fazer os buracos Cientista Júpiter Aham Não, Cláudio Essa bolinha não Agora é hora do nosso experimento Quando eu falar pra acender Vocês acendem Tá bom? Antes eu tenho que fazer uma coisa Espera Ok Podem acender Vem logo, Luna Tá escuro Agora vamos iluminar os buracos Pra ver o que acontece Será que a lua do céu é igual a essa lua Toda esburacada? Ela tá igualzinha a lua de verdade Com buracos grandes e fundos Curioso Luna, essa lua tá parecendo aquele queijo Tiru E se a lua for feita de queijo? Eu quero comer um pedacinho Então vamos para a lua! Pra lua? Legal! É! A gente vai fazer de conta que ela é foguete E daí voar até a lua! Oba! Eu vou comer queijo Somos naves espaciais! Pronto! Pousamos na lua! Cadê o Júpiter? A última vez que eu vi o Júpiter Ele estava postando corrida com um cometa Júpiter! Aqui em Luna! A lua não é feita de queijo como eu pensava Eu te disse! O Júpiter caiu num buraco da lua? É mesmo! E olha como ele é grande! Mas não é tão fundo quanto eu imaginava Olha que interessante! Vem Júpiter! Vamos investigar! Como esses buracos vieram parar aqui? São tantos! Será que dá pra parar de chamar a gente de buraco? Quem tá falando isso? Eu! Uma cratera! E estou bem aqui do seu lado! Você não é um buraco? É uma cratera? Uma cratera igual a da Terra? Não sei porque nunca fui pra Terra Mas se for buraco feito por asteroide ou meteorito É uma cratera, sim! Ô Luna, na lua chove? Eu não sei! Acho que não! Por quê? Olha! Uma chuva de asteroides! Espero que não caiam bem em cima de mim! Já estou bem grande! Você disse chuva de asteroides? Precisamos sair daqui! Agora! Uma caverna! Parece que a gente está dentro da panela de pipoca do papai! Essa chuva é barulhenta mesmo! São asteroides! Estamos no meio de uma chuva de asteroides! Essa é a melhor experiência de todas! As crateras! Nossa! Agora a lua atacou mais buracos! É mesmo! Não são buracos, Júpiter! São crateras! E as crateras são buracos causados pelas chuvas de asteroides! É! E pela quantidade de crateras aqui, deve ter chovido um montão de asteroides! Será que as crateras da Terra são iguais a essas daqui? Tem catreto na Terra? Cartucre? Catrorca? Esses buracos aí! Crateras, Júpiter! É cratera! Isso é incrível! Você sabe o que é uma cratera? Somos parecidas com esta Terra Nascemos do impacto De asteroides com a lua A gravidade nos atrai A gente cai Então é isso mesmo! A gente estava certo! Forte colisão Até parece uma explosão É areia por todo lado Deixando um montão de buraco no chão Lualáááááááááááááááááá Ai meu bumbum! É mesmo, Cláudio, acho que as crateras gostam do Júpiter Vamos colocar a camelótica entre as crateras? Boa ideia, Júpiter O vai ser parte do cenário do próximo show E eu já sei pra quem vamos nos apresentar amanhã, certo? Oba! Vamos fazer o show dos buracos da lua? Show das crateras! Boa, Júpiter Temos muito trabalho pra fazer Vamos ensaiar Posso ser um asteroide? Claro, Júpiter E eu vou ser a lua Eu sempre sou a lua Posso usar minha capa e máscara? Ai, Júpiter, você é muito engraçado Oi, Edson! Nós vamos fazer um show muito legal pra você É o show dos buracos da lua O show dos crateras lunares, viu? Hum, eu estou achando que esse show vai ficar bem legal, hein, meninos? Se eu gostar, vai ter pipoca pra gente comemorar Uou! 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 Você sabe o que é uma cratera? Somos parecidas com as da Terra Nascemos no impacto De asteroides com a lua Obrigada, obrigada! Quero ver você pegar essa bolinha, Claudio! Excelente show, Luna! Muito legal! Eu vou fazer a pipoca pra gente como eu prometi. Eu também quero pipoca. Ah, vou fazer bastante, Júpiter. Pode deixar. A pipoca pula. A bolinha pula, pula. O que mais será que pula? A pulga, o canguru. Qual desses será que vai pular mais alto? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz E se eu... Luna,uevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevec Vale хорошaبي! Transcrição e Legendas Pedro Negri Seja bem-vindo a mais um Aula em Casa. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Sou o professor Abel Santos e estou aqui, ó, super empolgado para a aula de hoje. Então, beleza? Vamos estudar. Está na hora de estudar, galerinha. Vamos estudar! Beleza! O que nós temos para hoje na aula 8? O nosso eixo números e operações, o nosso super conteúdo, comparação de frações. As nossas habilidades, explorar diferentes significados das frações em situações problema. Beleza? Olha só, aula show! Show, show, show! Beleza? E aí, galerinha? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? Como é que você está aí? O ambiente está tranquilo? Está favorável para a sua aprendizagem? Está com seu material aí do lado? Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, todo mundo aí auxiliando? Porque é hora de estudar. Você que está aí no YouTube, no aplicativo humano, eu sempre dou esse recadinho. Deixe de lado aí o chat, a sala de bate-papo e preste atenção das nossas explicações. Manda aquele abraço especial a todos os professores que estão acompanhando nas diversas plataformas, têm auxiliado ali no ambiente virtual de aprendizagem, no portal Saber Mais, enfim, acompanhando aí os seus alunos. A educação não parou e não vai parar. É por isso, meu querido, que a hora vem comigo. Olhe na tela aí que a gente vai falar de comparação de frações. E o que é comparar, professor? Olha, comparar significa que eu vou analisar o que é maior, o que é menor. Beleza? E eu tenho aí na telinha, olho aí na tela, eu tenho alguns sinais na telinha. Deixa eu pegar aqui uma cor bem bonita. Olha, tem uma cor aqui muito bonita. Olha só. Olha aqui esse sinal. Olha o outro sinal e o outro sinalzinho aqui. Beleza? Então, o primeiro sinal aí significa maior que, o segundo menor que e o sinal de igualdade que você já conhece. Beleza? Então, eu vou começar com você aí trazendo uma situação bem legal para a gente comparar uma fração. Se essa fração é maior que outra, se ela é menor que outra, se elas são equivalentes, se elas são iguais. Beleza? Qual a primeira situação? Olhe aí na tela, a primeira situação para você. Quando os denominadores são iguais, o que eu faço? É muito fácil, gente. É moleza demais. Basta nós compararmos somente o valor dos numeradores. Presta atenção aí. Olho no lance. Eu tenho aqui, ó, os denominadores aqui dessas duas frações. Qual a primeira fração? Oito sextos. E a segunda fração? Quatro sextos. Ora, eu tenho aqui os denominadores iguais. Seis aqui. Seis. Os mesmos denominadores. Eu presto atenção no numerador. Qual o maior numerador? Oito é maior que quatro. Logo, meu queridão, minha queridona, oito sextos é maior, maior, deixa eu marcar aqui, pegar um, esse verde aqui, um bonito, olha só, maior que quatro sextos. Muito fácil? É muito fácil. Lembrando que aqui, essa situação, os denominadores são iguais. Olha só. Então, deixa eu voltar aqui, se oito sextos, ele é maior que quatro sextos. E aí seis.